No primeiro dia de competições ele sofreu uma falha nesse aparelho Então a expectativa é pra ver se hoje na final ele consegue acertar a prova e chegar mais próximo das primeiras posições Inicia ali com o movimento próximo à barra na tomada cubital, tomada invertida Aí acaba sofrendo um erro, ele não poderia ter passado pra esse lado, tinha que ter continuado, então retorna de onde parou Novamente o mesmo erro, é importante que o atleta dê esse segmento sempre a mesma posição que ele vem fazendo as rotações Então se ele para e vai pro outro lado é porque ele errou E agora queda ali no colchão, teve uma largada de retomada que ele não conseguiu retomar E acabou sofrendo mais uma queda nessa final de barra Lembrando que o público fica um pouco assustado às vezes quando acontece a queda Mas os atletas já estão acostumados a cair, sabem cair Numa posição onde não cause nenhuma lesão ou machucado durante a queda O truque caiu ali aparando com os joelhos e as mãos E flexionando pra diminuir o impacto Aí dá continuidade à prova o atleta da Romênia Movimentos próximos à barra, tomada invertida, aí as mãos estão ao contrário Então os pontos são maiores por esses elementos Saem dois mortais, duas piruetas, um pequeno salto Felizmente ele lamenta porque sabe que a queda vai piorar e muito a nota final dele E agora ele já dá espaço aí pro seu compatriota que vai entrar agora O próximo competidor da Romênia se apresentar na barra Dois ginastas tiveram o mesmo erro No momento da largada e retomada da parede Tiveram a queda e acabaram perdendo aí um ponto em cada queda Aí o momento em que ele não consegue vir Para o lado que ele tava fazendo as posições Do desloque, então sofre despontuações E aí um dos melhores momentos da prova A saída em dois mortais, duas piruetas Apenas um pequeno salto Sabe que podia ter feito melhor, então Abre espaço agora pro seu amigo da Romênia Tentar fazer uma apresentação melhor e garantir mais uma medalha A Romênia que ainda não conseguiu nenhum ouro nessa etapa de Doha Então tá buscando atrás aí dessa última medalha No último aparelho Que vai ser a barra fixa que vai fechar as confedições Dessa etapa da Copa do Mundo Esperando a nota aí O Vlad Cotuna Vamos ver A nota que vai ser atribuída A sua participação Romeno Vlad Cotuna Depois vem outro Romeno Na sequência Christian Bataga Vai ser o próximo atleta A fazer o exercício Demorando um pouco a divulgação da nota Do Vlad Cotuna Bebeu uns colombianos aí Torcida colombiana Participando também da Romênia Vamos ver Ele tá apreensivo pela nota aí O Vlad Cotuna A torcida é grande aí A Romênia Demorando um pouquinho pra sair a nota Deve estar dando trabalho pros árbitros ali, né? É Deve ser aquela discussão que o Henrique se referiu, né? Tem que ser a nota igual pra todo mundo Igual no... No critério da dificuldade Exatamente Porque como ele sofre a queda ali na largada e retomada Esse elemento não vai ser contado entre os pontos Olha aí o que o senhor falou Exatamente Então ali debatendo, discutindo pra ver Exatamente quais elementos foram considerados e quais não foram Ele teve diversos erros ao longo da prova Então isso gera uma margem ali de discussão Que tem que ser debatida antes dessa nota de dificuldade Ser apresentada ao público e aos atletas Com a Romênia, né? Que surgiu ao mundo Nos anos 70 Com a Maga Tomanez 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125